Uma história de empreendedorismo, dedicação e, claro, uma pitada extra de sabor completa 25 anos. Foi em Pomerô de Fundos que a Frigozinc nasceu e se transformou em uma das marcas mais respeitadas quando o assunto é embutidos, cortes especiais de carne suína e bovina e também charcutaria nobre. A história da Frigozinc começou já porque a gente já veio do ramo de frigorífico, né? Desde o tempo do meu avô, aí trabalhamos junto com o meu avô, depois meu pai também estava junto com o meu avô também. Minha mãe também trabalhava junto no frigorífico. Depois a minha avó que estava cuidando aqui com a minha tia, que meu avô já tinha falecido. A gente veio para cá de novo, alugou naquele tempo o açougue Lauro Ginter. E isso foi em 96, onde desde lá a gente está no mesmo local. Na vasta e variada linha de produtos lançados e que conquistaram os paladares mais exigentes está a linguiça blumenau, um dos mais tradicionais itens da Frigozinc, que é fabricado seguindo sempre a mesma receita inconfundível. Ah, linguiça blumenau. Linguiça blumenau, bacon, costela, né? Sempre varia muito, né? Conforme o nosso clima. Claro, o chefe sempre foi linguiça blumenau. Depois a gente começou a fazer vários, todos os derivados do suíno, tanto os defumados como costela, o bacon, o lombo defumado e a copa defumada. Depois de uns 5, 6 anos ou até mais, não me lembro bem certo, aí a gente passou para a parte de salsicha. Eu acho de uns 70, 80 produtos que a gente tem hoje. Mais, eu acho. Com carnes, cortes de carne. Isso só na linha de suínos, né? Então, hoje a gente também está trabalhando bastante em cima da linha de bovinos, no mercado. Então, com a linha de bovinos, com certeza dá bem mais. Um trabalho em família, que tem como ingredientes principais o respeito por cada pessoa que faz parte da história, a dedicação diária e muito amor pelo que se faz. Amor. Acho que é o tempero essencial. É, o carinho que você faz, o trabalho com a família. Nem só a nossa família em si, né? Zinc trabalhando, mas são várias famílias que a gente é ligado há muito tempo. Eu acho que é bastante orgulho você conseguir manter uma empresa 25 anos no mercado, tá? Está trabalhando com a família. É muito prazeroso isso de você conseguir manter um negócio que já começou, de repente, lá em 1950, mais ou menos, quando meu avô acho que veio pra cá e começou no ramo do comércio. É uma responsabilidade muito grande manter esse legado e manter o nome Frigozinc para as pessoas ainda, né? Quem não conhece. Então, veio essa coisa de renovação, assim, agora, né? Pra gente, enfim, perpetuar isso mais muitos anos. A 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 gente, enfim, perpetuar isso mais muitos anos.